Isso aqui é um rifle, uma espada. Coisa antiguíssima. Mesmo ela sem fazer a restauração dela, ela tá com um corte muito bom. Aqui ó, cabo de bronze. Olha o detalhe aqui. Olha o detalhe desse carro. É antiguíssima, tá? Não sei quantos anos tem não, mas é coisa antiga. Se você gostar, deixa um gostei aí, tá? Se inscreva no canal. Confira outros vídeos, a playlist de coisa antiga aí. Tem bastante coisa aí. Olha aqui ó.